Mais um episódio de Acharime Saiu, vamos ver em resumo o que aconteceu nesse episódio? Olá, como vai vocês galera e galera do meu canal do YouTube? Aqui em Fala, Mr. Loki, galera, hoje eu trago até vocês mais um resumo de mais um episódio de Acharime, a princesa meio demônio que saiu. Foi um episódio bem interessante, não teve grandes confrontos, mas foi um episódio que mostrou muita coisa interessante. Pra começar o episódio, aconteceu umas coisas antes da abertura mesmo, onde nós vemos a Moura ajudando os velhinhos nos seus exercícios, é uma coisa bem engraçada, e corta pra uma cena que a gente vê o avô de Agome dando pra Moura um braço de capa, como se fosse tipo uma mulher da sorte, coisa que ele sempre fazia com a Agome, a Agome odiava, e a gente consegue ver que a filha da Agome adorou o braço de capa, isso eu achei muito engraçado. Foi uma boa sacada do roteirinho de agora. Após a abertura, nós vemos a Setsuna usando um belíssimo vestido, tocando violino. Naquele momento eu fiquei meio confuso, peraí, como que ela tá tocando violino? Tem violino naquela época, mas a esposa do Souta já fala, não, você foi uma aluna prodígio, você aprendeu muito rápido, deixa eu entender. Ah, o tempo que a Setsuna e a Moura ficaram no futuro, ela conseguiu aprender. Ela é uma prodígio e aprendeu rápido, mas tiveram um tempo bastante pra ela praticar e aprender um violino e tudo mais. Aí vamos um pouco para a Toa, que ela vai conversar com seu pai, que é um diálogo bem interessante, que vai até seu pai e vai pedir pra ele se ela pode ir ao passado, porque ela quer ao passado ajudar a Setsuna a voltar a dormir. Como aconteceu no episódio anterior, ela quer ajudar a Setsuna a voltar a dormir, conseguindo capturar a borboleta dos sonhos. E o Souta já suspeitava que isso iria acontecer, e tava até vendo um álbum de recordações com fotos da Gomi. Isso é uma coisa bem legal, ele fala que a Gomi já foi para o passado e tudo mais, e que o objetivo dela e a missão dela é no passado, e ele apoia a Toa a voltar ao passado. A Toa chora, abraça seu pai e fica feliz que vai poder ir ao passado ajudar as garotas. Depois vemos Moura voltando com uma bolsa gigantesca, essa bolsa que parece a bolsa da Gomi, onde o Souta até fala que parece a bolsa da Gomi, mas só que a Moura deu uma caprichada, botou de tudo naquela bolsa, ao ponto que botou até uma bicicleta lá dentro. Ela é uma Gomi aprimorada, Moura. E Moura fala que ela conseguiu achar uma das raízes do Cabeça de Raiz, e interrogou a raiz até ela contar tudo. Ela descobriu que tem uma maneira de voltar ao passado, que é negociando com Cabeça de Raiz. Isso é uma coisa bem interessante. Após ela falar que tinha isso, as garotas se preparam, e na noite daquele mesmo dia, elas vão até a Árvore Eterna, onde fica o Cabeça de Raiz, e negocia com ele, falando que daria as três pérolas se o Cabeça de Raiz levasse elas para a Era Feudal. Nesse momento é até interessante que todo mundo vai se despedindo, e a mãe da Gomi fala para a Moura mandar um abraço para a Gomi por ela. Aí ela falou, tudo bem, só não conheço quem é a Gomi. Aí fica aquela dúvida, peraí, ela é mesmo a filha do Inuyasha com a Gomi, mas como que ela não conhece a Gomi? Ela conhece o Inuyasha, pelo menos? O que aconteceu com os filhos de todo mundo que ninguém sabe onde está? Mas acontece a negociação, e elas entram no portal do Aquiris para ir para a Era Feudal, mas eles não param na Era Feudal, eles param no meio das raízes da Árvore Eterna, onde eles encontram a Kikyo. Tipo, quando você assiste e fala, peraí, a Kikyo ainda está viva? Aí a Árvore Eterna fala que não é a Feiticeira Kikyo, ela assumiu a aparência da Feiticeira Kikyo, porque ela estava usando a aparência dela, porque a Kikyo usou a flecha para ser lá Inuyasha, e tinha um fragmento daquela flecha lá, e como tinha esse fragmentinho, o poder da Kikyo conseguiu assimilar a aparência da Kikyo só para conversar com as garotas. Mas aquela... Essa é a descriçãozinha, mas todo mundo sabe que foi mais um fanservice para te ver a Kikyo de volta. E a Árvore Eterna passa um objetivo, uma missão para as garotas, que é, como eu falei, que poderia acontecer, que teria o plot sendo contado agora. Onde já fala que existe um yokai extremamente poderoso chamado Kinimaru, onde esse yokai é tão poderoso quanto o grande cão yokai, que é o pai do Inuyasha do Seshomaru, que agora é o avô das princesas. E eles falam que eles teriam que derrotar esse yokai, porque o Seshomaru não pode derrotar esse yokai. A Setsuna até fala, por que a gente deveria corrigir o erro que o Seshomaru fez? A gente nem conhece o Seshomaru, mostrando de novo que não conhece quem é o Seshomaru. Aí a Árvore Eterna até fala que não é corrigir os erros. Se vocês derrotarem o Kinimaru, o Seshomaru irá aparecer. E se derrotar o Seshomaru, o Kinimaru vai aparecer. É aquela coisa mais filosófica que a gente vai entender bem mais pra frente. Onde tem uma confirmação que, nessa conversa, a Árvore Eterna fala que a Toa e a Setsuna são filhas do Seshomaru. Mas as duas garotas decidem se recusar. Tipo, elas não vêm motivo pra ir matar o Kinimaru e esse yokai só porque a Árvore Eterna tá pedindo. Eles nem conhecem o Seshomaru e tudo mais. Enquanto isso, a Mora falou que aceitaria, porque era caçadora de yokai, e ela aceitaria pra um bom pagamento. Mas após elas falarem que não aceita, a Árvore Eterna decide fazer o Cabeça de Raiz voltar, ativa. Ele percebe as garotas lá e tem um confronto entre as garotas e o Cabeça de Raiz. Com um confronto bem interessante, onde a Toa até usa uma técnica diferente. Ela invoca um dragão de energia e ataca o cara. Isso fica muito na cabeça. Tipo, caraca, as três princesas já estão muito poderosas, tipo, a princípio da série. É bem interessante isso. E depois de fazer um pequeno confronto e derrotar o Cabeça de Raiz, elas vão pra Era Feudal. E na Era Feudal, eles se encontram com a velha Kaede e o Koraku. Ah, sem esquecer, também tem uma cena bem interessante que mostra a Árvore Eterna conversando com alguém. Ainda dá pra ver que tava conversando com o Seshomaru, falando sobre as filhas dele. E a Árvore Eterna fala que se continuar assim, talvez essa garota nunca vai acordar. E mostra alguém preso dentro da Árvore Eterna, tipo, como é selado, contido ali dentro. Tipo, parece muito uma versão mais velha da Rin. Tipo, parece muito mesmo. Mas também no discado que pode até ser a Gomi. Mas eu chuto mais que é a Rin ou a mulher do Seshomaru, alguma coisa que o Seshomaru encontrou, por causa que o Seshomaru está lá. Agora, por que o Seshomaru está lá e ele mesmo não pode resolver as coisas? Vamos ver mais pra frente. E o episódio acaba por aí. Onde a Toa até fala que não deve ter sido uma boa ideia ter lutado contra o KB Shais, que agora eles não sabem como voltar pra o futuro. E só pra colocar uma ênfase aqui, no final do episódio tem lá o prévio do próximo. E na prévio do próximo episódio mostra o velho Miuga. O velho Miuga vai estar de volta. E mostra o que parece que o Mirok vai voltar a aparecer. Talvez o Mirok consiga explicar alguma situação disso tudo. Mas o que eu achei desse episódio? Bem, esse episódio foi mais aquelas de transição e começar a história. Eu achei divertido e engraçado. Tem momentos bem legais. E trouxe algumas easter eggs muito bacanas. A história está começando a andar e tem umas coisas que ainda estão em dúvida. Tipo, agora aumentou a dúvida. Tipo, agora eu sei que a Mora não conhece nem a própria mãe. O que está acontecendo? Talvez com o Mirok no próximo episódio explique alguma coisa. A torcer que o Mirok que tem aparecido na prévia não seja um flashback. Bem, mas o que vocês acharam desse episódio? Gostou, não gostou? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Tudo bom pra vocês e até a próxima. Valeu, até mais e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.